Vamos falar sobre a dengue, meus amigos. Essa imagem mostra aqui os lotes de vacina que estão chegando para o estado do Paraná. Quem vai trazer a informação para a gente ao vivo é a minha amiga Laís Cardoso. E aí, Laís, quantas doses vieram para cá, hein? Oi, Parra, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Mais de 35 mil doses, então, para o estado do Paraná. Inclusive, a nossa região, que compreende a 17ª Regional de Saúde, 21 municípios aqui do norte do estado vão receber essas vacinas. Agora, a gente precisa saber, né, como vão ser direcionadas. Até porque havia uma expectativa para a chegada das vacinas. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, explicou que assim que as vacinas chegarem, aí eles vão conseguir definir como será essa vacinação aqui na cidade. Essa que é a expectativa das pessoas. Até porque a gente tem trazido muitos casos aí de dengue, só crescendo aí esse boletim da dengue. Por isso, qualquer alternativa, né, a gente sabe que é importante. Então, inclusive, até uma curiosidade, eu conversei esses dias com um médico infectologista, né, para outra reportagem, e ele já falava sobre essa vacina da dengue. Ele disse que houve um estudo de 4 anos, né, até chegar aí nessas doses que vão estar aqui no Paraná. Então, a gente já teve uma vacinação contra a dengue no passado, mas eles consideram essa ainda mais eficaz. Então, fica aí a expectativa, né, realmente, de quando vai começar. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, ele mandou um vídeo explicando como que vai ser aí essas distribuições, né, dessas doses, até porque ele já havia falado que era uma quantidade pequena aqui para o nosso estado. Mas, é sim uma boa notícia. Vamos ouvir o que disse o secretário estadual de saúde. Olha, eu quero registrar que o Ministério da Saúde soltou o aviso técnico, a nota técnica de doses da vacina que iriam chegar em agosto no Paraná. Estão chegando nesta quinta-feira, e nós já estamos nos preparando, e sexta-feira, sábado, estas doses já estarão nas regionais de saúde de Londrina e de Foz do Iguaçu para chegar até os municípios e a vacinação acontecer. Eu quero agradecer o Ministério da Saúde. Fizemos ofícios, pedimos a antecipação das doses, mesmo assim, o quantitativo de doses é pequeno. Então, vamos fazer a vacinação acontecer, não de 10 a 14 anos, mas sim 10 anos e 11 anos. Os municípios vão fazer esse trabalho e nós aqui em Curitiba vamos continuar o trabalho de solicitar mais doses para o Ministério da Saúde. Então, o nosso combinado é o seguinte, gente. Assim que as vacinas estiverem disponíveis por aqui, a gente vai divulgar para você. Onde vai ser? Como vai ser? Se você vai vacinar o seu filho ou não? Enfim, todas as informações necessárias para você, a gente traz aqui no nosso Balão Geral. É compromisso, tá? O BG tem de tudo. O BG tem o que aconteceu durante a noite, durante a madrugada, tem prestação de serviço para você e tem a discussão sobre os problemas que atingem em Londrina. O Zap explodiu aqui de mensagens, tá? Sobre a questão do Sena Cidade.